Olá pessoal aqui como vocês podem ver aqui como é uma máquina de 9000 BTUs ela tem um lado maior e um lado menor então a dica é sempre observar isso isso aqui é por causa da tubulação aqui das coisas que estão passando aqui então o que acontece o meio do suporte não é o meio da máquina se você pôr a máquina no meio do centro do suporte ela vai ficar fora do centro que o que que acontece tem cliente que gosta que a gente coloca a marca aqui ó tá vendo a etiqueta da marca do equipamento aqui no meio da janela e se você for fazer essa missão aqui você vai perder o meio vai ficar fora então a gente vai dividir o tamanho da máquina 72 o meio do suporte da 36 ó aqui seria aqui a gente vai marcar isso marco aqui marco aqui eu já sei onde tá o meio da máquina já certo a outra medida que eu faço apesar de de constar no manual eu já faço porque eu já tô com a trena aqui aqui perto já fica fácil já para mim fazer é o meio do tubo aqui então geralmente eu meço do meio aqui da da tubulação desse meio aqui até o meio do da onde vai o parafuso então deu 12 aqui no caso é certo então aqui a gente sabe o furo da serra copa vai ser aqui ó nessa região então eu tenho que tirar 12 do centro do furo aqui do suporte então o que que eu faço para mim não me perder também na hora de furar eu marco aqui ó 12 e pronto então eu sei que agora eu vou ter que furar desse lado aqui a hora que o suporte tiver na parede 12 centímetros a partir do meio do furo isso é prática nossa já para a gente não esquecer a gente dá uma conferida questão de ver se a válvulinha aqui ó essa válvula preta aqui é ela tem um pino vermelhinho aqui se esse pino tá tá para fora porque se ele não tiver para fora aqui significa que ela não tem nitrogênio aí pode ser um vazamento a mangueira de dreno tá ok tá do lado certo já que a gente vai jogar aqui então aqui por enquanto eu não puxo o tubo porque porque esse tubo aqui é eu vou passar a fiação elétrica primeiro e depois eu faço a parte de puxar o tubo aqui puxar com cuidado dá tudo certo mas para ficar fácil de mexer a máquina eu já passo a parte elétrica aqui já e já depois eu venho com a tubulação para uma coisa não atrapalhar a outra beleza